Hoje a festa do peixe é aqui no Córrego da Zanta. Nosso programa Pescando com Caçador hoje. Nós vamos mostrar aqui os baita peixe, porque aqui tem peixe que não é brincadeira. Peixes grandes, lugar muito bonito, muito bom aqui em Glicério. O oferecimento do nosso programa é da Campesca, sempre com você. E também da VIP Moto do meu amigo Marcão. Ô Marquinhos, gente boa! Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas vamos pescar. Vamos pescar para poder mostrar as belezas do Córrego da Zanta para você. É o Pescando com Caçador, Pesca Náutica e Turismo para você. É o peixe do rolo e vem chegando novamente. Gente, é compadre, é aqui mesmo que mora a coisa, hein? O peixe não para. Olha aí, ó. Positividade na pescaria, não tem erro, né? Não tem erro. Quando tem positividade, amor pela pesca, é isso aí o resultado. Ele vem que vem bonito, hein? E essa hora a água tá uma maravilha, a pirarara tá nadando bonito. Galudo, hein? É uma bonita, hein? Olha aí que coisa linda. É uma pirarara bonita. Olhando assim, parece que ela não foi fisgada pela boca. Não é verdade? Ah, o bicho é bravo. Ah, essa é grande. Olha lá. Essa é? Tá grande. Um belo peixe. É como diz o Oliver, né? Tem que ter amor pela pescaria, né? Amor pela pescaria, positivo. Olha aí, ó. E amizade na pesca também. Amizade na pesca, vem aqui, ó. Tudo acontece, né? Tá vendo? A gente pesca, o parceiro vem, cheira e sai muito bonito. É gostoso. A gente preza isso, né? É verdade. Eita aí o resultado. Vamos ver lá. Vai trabalhar lá que eu seguro a vara pra você aqui. Vou até pegar pra mim. Travou aí? Travou o bicho. Essa é grande também, hein? Ah, bonita, hein? O bichinho fica quietinho, porque sabe que tá tirando o anzol dela. Saiu. Saiu, saiu. Saiu aí. O que você arrisca dizer, Oliver? Olha. Pera aí. Vamos chegar mais perto aqui. O que você arrisca falar? Olha, eu sou suspeito a falar, porque a gente evita até colocar peso, assim. Porque, assim, pra nós o interessante é o preixe. Pode ser pequeno, grande. O pescador, né? É a coisa mais bonita que tem, né? É o prêmio que a gente tira, um peixe pequeno, um grande. E a gente preza isso, né? A gente mostra pros nossos amigos lá. E é isso aí, o resultado. É a positividade, é bonito o peixe. É o momento. Bonito o peixe. Muito sadio. Um peixe... Fantástico o peixe. Lindo, né? Uma pirarada linda no córrego. Tá brigando muito. Tá muito sadia. E já cansou. Já deu trabalho muito pra esse pescador aqui, viu? Já deu trabalho. É minha paixão. A pesca é o amor que eu tenho. Ela tem uma escada aqui, ó. É, isso aí é. Consequência das brigas dela lá debaixo d'água, né? Na parte do osso, né? Verdade. Ela briga lá debaixo d'água lá e... Mas aí, ó. Uma bela de uma pirarara. Parabéns pelo seu peixe. Aqui no córrego das Antas, os bichos são brutos e vem mesmo. Uma garota bonita dessa. Aí, ó. Coisa linda, né, pessoal? É isso aí. Vamos praticar o pesque-solte, que é o mais importante. E lá na frente, quem vai agradecer são seus filhos, seus netos. Tá? Então vamos cuidar do que a gente tem hoje. Pra lá na frente ele ter essa mesma emoção que eu tô tendo hoje. Não é verdade? É verdade. É isso aí. Vamos agora àquele momento nobre, né? Momento da soltura da pirarara, não? Muito bem, muito bem soltado. Olha aí, ó. A boca dela, que bonita. Tem uma fotinha dela aqui. Um belo peixe. Bonito? É, ó, pessoal. Tem uma base do tamanho dela pro meu tamanho, ó. Ó. A base do tamanho dela pro meu tamanho. Uma bela de uma pirarara. Peixe de couro, muito brilhante. É isso aí? Vamos pra soltura? Garota, você tem muito que crescer ainda. O peixe cresce muito ainda. Esse momento da soltura do peixe é o momento da satisfação do pescador. Que eles sabem que ele fez tudo direito, fez tudo certinho, pescou o peixe, curtiu o seu esporte, não machucou o peixe, deu um bom tratamento pro peixe. E o peixe agora pode voltar pro seu habitat, olha lá, ó. Coisa bonita. É muito bonito. Valeu aí, meu amigo Holiver. Toca aqui, meu amigo. Grande prazer ter conhecido. Grande prazer foi meu, viu? E poder a gente se unir aí, na verdade, no nosso trabalho. Porque esse é um trabalho e um esporte prazeroso. Obrigado. Em conjunto, né? Em prol da pesca esportiva, né? Exatamente. Obrigado por isso, Deus abençoe. Obrigado, amém. Vamos nessa. Um abraço. Vamos junto, vem pescar com a gente que é bom demais. Aqui no Córrego das Antas é melhor ainda. Estamos chegando no Córrego das Antas, o lugar maravilhoso. Nosso programa Pescando com o Caçador hoje promete mostrar os gigantes dos peixes. A casa tá cheia, muitos pescadores, né? E eu estou já de cara trombando aqui com o meu amigo Charles, que é o proprietário da casa. Ele, além de ser proprietário, ele gosta da pescaria. A coisa só pode dar certo, porque ele é pescador. Depois ele vai me ensinar umas coisinhas aí. Charles, tudo bem, meu amigo? Tudo bom. Graças a Deus. É um prazer recebê-los aqui conosco. A gente tá muito feliz de poder vir gravar mais uma vez no Córrego das Antas, porque aqui é uma casa que a gente sempre gravou aqui. É muito bom. As pessoas gostam do lugar. Nós gostamos do lugar. E é muito bom a gente poder divulgar as coisas boas aqui do lugar, né? Você está há quanto tempo que você arrendou essa casa? Em novembro agora, né? Dia 1º de novembro, completa um ano aqui, né? Com o Pesqueiro Córrego das Antas. E a mudança é grande. A gente percebe que a casa tá bonita, os peixes tão saudáveis, a água tá muito boa. E tá saindo peixe? Tá saindo peixe demais. Graças a Deus, os peixes tão sadios, a água tá com a qualidade boa. E os pescadores que têm vindo aí, têm gostado e têm se divertido bastante com os nossos gigantes. Eu queria que você passasse para as pessoas o que a casa oferece. Eu sei que a casa tem hospedagem, tem uma série de vantagens com relação a pesqueiro. As pessoas, às vezes, não veem pesqueiro porque não têm noção. Eles não sabem o que é o Córrego das Antas. Então, eu queria que você passasse para as pessoas que pretendam vir para cá, o que eles vão encontrar aqui. Aqui, né, nós temos a parte de hotelaria, né? Temos os apartamentos, né? Para acomodar melhor os nossos clientes. Temos aí os quiosques, né? Que fica mais na beira do lago, para quem gosta mais de contato com a natureza, né? Temos os iglus também, que fica do lado oposto da lanchonete. As ocas. As ocas, né? Como o pessoal gosta de falar, né? E temos também a opção de camping, né? Para quem gosta da aventura, de acampar na beira do lago, ainda mais contato com a natureza, também pode estar acampando aqui no Pesqueiro Córrego das Antas. É, cama, mesa e banho, né? Porque tem de tudo um pouco. E tem um detalhe que você não falou. Boa comida na mesa, com hora marcada. Sim, temos a área de restaurante, né? Que servimos almoço, porções também, para quem gosta de comer um peixinho frito, uma tilápia, uma costelinha de pacu. Temos os almoços, né? Os jantares também. E temos também os cafés da manhã, né? Que é, para quem já está hospedado, já é incluso o café da manhã aí. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O pessoal aqui, ele tem várias maneiras de ser atendido como pescador. Ele pode pescar durante o dia, ele pode pescar à noite. Como é que funciona isso? Sim, nós trabalhamos com a pesca de 24 horas, né? Para quem vem e fica... Esportiva. Esportiva. E fica hospedado, né? E temos também a pesca diurna, que funciona das 7h30 da manhã até as 19h30. Ou a pesca noturna das 19h30, 7h30, né? E temos também o lago de pesca e pague, né? O pessoal que gosta de pescar e levar um peixinho para casa, tem o pesqueiro, né? Que é a parte de pesca e pague, que funciona das 7h30 da manhã às 18h da tarde. Tá, e não tem jeito de não dar certo. Não tem jeito. O pesqueiro Correio da Zanta é um encanto. Você que não conhece o Correio da Zanta, tem que conhecer, porque é muito, muito, muito diferente do que você vê por aí. Tem de tudo um pouquinho, é muito bom, tem até arara, né? Temos, temos a azuca, né? A arara azul aí, que é bem conhecida pelos pescadores. E tem a pirarara sorriso. Sim, a sorriso, a famosa sorriso. Tem uma pirarara aí na caixa, na casa entre 45 e 50 quilos. Isso mesmo, uma pirarara albina, né? Coisa mais linda aí, que é a nossa mascote, vamos dizer assim, né? É isso aí, meu amigo. Eu quero agradecer o Correio da Zanta. Aqui, meu amigo Charlie, que é pescador. Daqui a pouco, né, vamos pescar um pouquinho. Vou aprender um pouco com você. E dizer pra você que tá em casa, não rala a cueca no sofá, não. Vem pra cá. Vem pescar aqui no Correio da Zanta, que é muito bom. É mais uma dica do nosso programa Pescando com o Caçador. Pesca náutica e turismo, sempre junto. Peguei no frago, hein? De quem é esse peixe? Meu. Seu, cara? É. Como é que é seu nome? Ivan. Ivan e Tirô mesmo, hein? Tirão. Ah, 20 quilos. 20 quilos. É, tá aí, ó. Peixe bonito. Vamos soltar o menino. 20 quilos. Aí, 20 quilos. Peixe bonito. No capricho. Não, 20. 20 quilos. 20 quilos. A diferença de um peixe de 20 pra 30 quilos, no olhar assim, não é muito grande. Ele engrossa, né? Ele fica mais grosso. Entendeu? Ele cresce aqui, ó. Aô, bichão bonito. Vamos devolver, né? Fala alguma coisa aí, ó. É, é isso aí. Vamos junto. Vamos devolver aqui o peixe do Ivan. Vamos soltar o peixe na água. Vamos lá, vamos ver ele nadar bonito. Vai que vai. Aqui no Córrego das Antas não tem conversa. Ivan, olha lá pra câmera, ó. Você tem que prometer pelo menos mais uns três, né? Com certeza. É, isso aí, ó. Agora, ele é palmeirense. E você? Corintiano. Corintiano. O Coríntia tá levando a melhor. Não tem jeito, né? Vem pescar com a gente. Aqui você encontra o Ivan, encontra todo mundo. É uma festa do peixe. Vem pra cá. Cadê o peixe? Tá chegando aqui a pirarara. É uma pirarara ou é um tamba? É um tamba. Mas é bonito. Mas é bonito e bonito, bonito. Ô, coisa boa, hein? Olha aí, ó. Olha aí que peixe ajeitado. Que peixe ajeitado, né? Essa aí é sua, né? Estourou o passaguá. Já quebrou foi tudo. Já quebrou foi tudo. Mas o peixe tá aí. O peixe tá preso. Quem é o dono da pesca? É o moço. Ah, eu sei que pegou o peixe. Tava usando o que isca? Miçanga. Miçanga. É, tá na hora deles. Aqui tá mais perto pra jogar na selva, né? Deu uma vantagem aqui. Tá enfrentando o sol, né? Ô, danado! Rapaz do céu, quem boleiro. Hã? Bolou bonito. Bom, minha boa aí. Essa é sua, né? Olha aí, ó. Foi aqui. Quem que acha que é? Olha aí o bichinho. Tá pescando com peito de frango. Até eu pego, hein? Ó, bora. Quero que você pegar agora. Por quê? Ô, coisa linda. Ah, vai ter que ter braço. Vai ter que ter braço. Vai ter que ter braço. Cadê o fotógrafo? Vai, mano. Olha lá o fotógrafo. É bom pegar um peixe desse ou não? Ah, é, né? De vez em quando é bom. É bom demais, né? É isso aí. Qual o time do coração? Palmeiras. Palmeiras? Tá vendo? Palmeiras não perde de tudo, não, rapaz. Tá aí, ó. Tá subindo. O peixe tá saindo. É, às vezes sai, né? O peixe tá saindo. Tá aí, ó. É uma boa brincadeira. Vem aqui e pega uns gigantinhos desse. Ah, tá. Vamos lá. Muito bom pescar com vocês, né? Pelo menos nos olhos e na câmera. Arrumar um lugar pra soltar o bicho. Ele é bruto. Tem que ter braço, viu? Vai embora, menino. Ô, coisa boa. O que? É um douradinho. Mas pegou com o que? Na mortandela. Na mortandela. Na boia. Ah, tá aí, ó. Um dourado. Peixinho de um quilo e meio, mais ou menos. Mas bonito o peixe, hein? Bonito. O Ivan aqui, ó. Olha a cor dele, Ivan. Duvido que você consegue pintar um carro dessa cor. Ah, não pinto. Não dá, né? Não dá. Eu duvido, hein? Não vai dar, não, né? Tá aí, ó. Vamos soltar o bichinho. Esse bicho é bravo e é rápido, hein? É bonito, hein? Bonito, bravo e rápido. Vamos soltar o neguinho aí. É, precisa vir uns maiores, né? É, precisa vir uns maiores, né? Olha lá. A rapidez dele, quer ver, ó? Ó. Ó o danado. É isso aí, meu amigo. Vem pescar aqui no Córrego das Antas, que é bom demais. Eu quero dizer pra todos vocês que foi muito bom pescar com vocês aqui, participar aqui. Eu quero agradecer aqui o meu amigo Charles, que abriu as portas da casa pra gente mais uma vez. E agradecer cada um de vocês. Porque eu não vim pescar. Na verdade, eu vim aqui pra brincar, né? Bater papo com todo mundo. Mas eu tava de olho quem tava pegando peixe. Eu não vou falar quem pegou mais, nem quem pegou menos. Então, em nome da Campesca, que é a nossa patrocinadora, eu quero dar um brinde aqui pro camarada que eu vim pegar mais peixe. Ô, Japalau. Vem pra cá. Aqui, ó. É uma pequena lembrança. Dá licença só um pouquinho. Uma pequena lembrança da Campesca, tá? Uma loja especializada em produto de pesca em Bauru. Não é nada de especial. Mas na pescaria, como a gente diz, tudo sempre vale um pouquinho, né? Até a próxima, gente. Pescar é muito bom. Pescar aqui no Córrego das Antas é melhor ainda. Esse é o Pescando com o Caçador de hoje. Semana que vem tem mais. Obrigado, gente. Obrigado, nossa. Pesca, camping, náutica, mergulho. É na Campesca. Tudo isso e muito mais na loja mais completa da região. Tá procurando aventura? Vem pra Campesca. Esporte náuticos, equipamentos para mergulho, tiro esportivo e muito mais. Quer relaxar? Vem pra Campesca. Pesca, camping e o maravilhoso contato com a natureza. Tudo para seu lazer. Lanchas, barcos, só aqui, na Campesca. Tá nervoso, vai pescar, mas passa antes na Campesca. Procurando o melhor carro ou a melhor moto? VIP Motos e Veículos. Pare de perder tempo. Ligue agora. Três, dois, três, dois, onze, meia, quatro ou acesse o site vipmotosveículos.com.br. As melhores taxas, o melhor negócio está aqui. VIP Motos e Veículos, Antônio Alves, quadra oito. Vem pra cá e fale com batata. Garantir segurança na compra do seu veículo. VIP Motos e Veículos, três, dois, três, dois, onze, meia, quatro. Programa Pescando com o Caçador, pesca náutica e turismo pra você. Tô chegando na Campesca, vou falar aqui com o meu amigo Paulo Oliveira. Hoje nós vamos apresentar uma opção pra você que vai pescar, sobe no barco, carrega aquela mala de equipamento. Tem até alicate da construção civil, viu? Tem martelo, marreta, tem anzol pra tucunaré, tem carretilha, molinê, tem de tudo um bocado. Só que precisa dois pra carregar. Aí entra no barco, três, pescador, já viu, né? Fica aquela loucura. Então pra evitar isso, pra você levar só a tralha que você vai usar pra pescar, por exemplo, tucunaré, curvina, pintado, você, o Paulo, tem uma solução aqui que eu gostei, Paulo. Primeiro lugar, né? Obrigado. Mais uma vez gravar aqui na Gara Pesca, né? Obrigado a presença. É, isso aí, né? Paulo, qual a solução? Nós temos um estojo de pesca que você consegue ter toda a sua tralha aqui junto e consegue separar, vamos dizer, um dia que você vai pescar só o lambari, você tem o seu estojo de lambari aqui. Leva poucas coisas. Só a sua tralhinha aqui de lambari e o restante, você pode, o restante do espaço, você pode tirar fora. Vamos dizer, sua tralha de tucunaré. É, isso, você leva só o seu estojo de lambari, com umas chumbadinhas, com umas coisinhas linhas. Uma garrafa d'água aqui. Uma garrafa d'água, uma coisinha, cada capa de chuva. Pode levar uma capa de chuva, um boné, né? Um boné, qualquer coisa. Você tem uma tralha levinha. Uma coisa simples, isso aqui, pela lógica, acho que pode até tomar chuva, né? Pode tomar chuva. Não tem problema nenhum. Tem várias opções de uso, olha. Isso. Olha, vários compartimentos, tem aqui na frente e tal, lateralmente. E você não precisa carregar aquela mala terrível que parece que você veio da 25 de março, né? É, realidade. Tem muito que facilitar, Paulinho. É isso aí. A campesca pensa na pescaria e pensa também, como diz o outro, na facilidade para o pescador, né? É isso aí. Eu mesmo estou meio velhinho, meio quebradinho, assim, já pensou carregar aquela maleta? Não dá, né, meu filho? É isso aí, meu irmão. Aqui na campesca, pescando com o caçador, pesca e náutica, turismo, para você. Mais uma vez aqui com o Paulo. Vem junto. Vamos cascar. Procurando o melhor carro ou a melhor moto? VIP Motos e Veículos. Pare de perder tempo. Ligue agora. 3232-1164 ou acesse o site vipmotosveículos.com.br. As melhores taxas, o melhor negócio está aqui. VIP Motos e Veículos, Antônio Alves, quadra 8. Vem pra cá e fale com batata. Garantie segurança na compra do seu veículo. VIP Motos e Veículos, 3232-1164. Pesca, camping, náutica, mergulho. É na Campesca. Tudo isso e muito mais na loja mais completa da região. Tá procurando aventura? Vem pra Campesca. Tudo para seu lazer. Só aqui, na Campesca. Tá nervoso, vai pescar, mas passa antes na Campesca. Cheguei porque cheguei a moda de viola chegando no Pescando com o Castador invadindo a sua casa mais uma vez. Hoje eu juntei o pessoal que estava aqui, o Guto Yala e meu amigo Jota Luiz. E eu vou fazer uma embolada sertaneja, botei o pessoal aí no tronco e vai ter que cantar. O que vai sair eu não sei, porque não ensaiaram. O negócio vai aí, ó, cru mesmo, tá? E quem quiser vir cantar aqui, gente, tem um detalhe aí, ó. Na telinha tem o telefone, tem o nosso e-mail. Vem pra cá, vem cantar no Pescando com o Castador que é bom demais. É sempre essa festa que você vai ver. Pessoal, sai ou não sai? Sai, rapaz. Sai. O que vocês ensaiaram? Nada, né? Nada. Não deu tempo? Foi agora? Fih, tá na mão do Jota Luiz, tá em casa. A gente vai tentar. Vai tentar? Tentar a canção aqui. Tentando, sai. Eu quero curtir junto com ele. Vamos lá, Jota Luiz, Guto e Ala pra você. Eita, nóis. Eu quero que risca o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone e não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser um remédio pra curar o seu tédio quando os seus amores não me satisfaz. Vamos lá, Jota. Por isso é que decidi o meu telefone cortar, você vai discar várias vezes. Telefone mudo não pode chamar. E aí, ô, e não é que saiu mesmo, gente? Tá bonito, tá bonito demais. Vem cantar no nosso programa que é sempre essa festa. Gente, aproveitar vocês que estão aqui e quero agradecer também os nossos apoiadores, né? Quero agradecer o pessoal da Campesca que está sempre com a gente, da Zooplante Clínica Veterinária, a VIP Moto do meu amigo Batata e ao pessoal do Jornal da Cidade que está sempre somando, somando cada vez mais aí com o Pescano, com o Caçador e colaborando com os sertanejos. O que que sai? Eu quero? Gostei da brincadeira, quero mais. Caçador, nós vamos fazer uma homenagem agora ao Moacir Franco. Ah? Que essa música é um grande sucesso, né? E o cara é um grande compositor, né? Um grande compositor e todo mundo regravou. Porque a gente não pode cantar no seu programa aqui. Vamos cantar. Ainda ontem... Chorei de saudade. Eu quero ouvir com você e até o próximo programa. Se Deus quiser, o Pescano com o Caçador vai ficando por aqui com essa enrolada sertaneja. Você me pegue na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem e é tempo perdido Eita! Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas nos meus sonhos a noite, te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem, chorei de saudade 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 A CIDADE NO BRASIL